Tô me enxando pra ligar, sinal 1504 pra falar Oh, sei que sabe, amor, se a gente fica junto todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto, coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje é saudade Aê, Henrique Menezes! Olá! Muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso programa Tá vendo só sextou por aqui, né? Sextou, sextou, verdade Já começamos cantando, vocês aí de casa já perceberam, né? Muita música por aqui, Música Sertaneja da Boa com Henrique Menezes Fica comigo, hein? Porque até o fim do programa tem muita coisa boa ainda pra acontecer Tudo bem, Henrique, agora sim, né? Podemos prosear, bater um papo pra eu saber Simbora! Ainda mais de você, né? Porque você vem aqui, as pessoas vêm aqui no programa, os cantores cantam Mas eu tenho muitas curiosidades Sim Por exemplo, eu sei que você já foi em outros programas de TV Já participou E tá aí realmente com a sua carreira em ascensão, graças a Deus Graças a Deus Mas eu quero saber o começo Como que é o começo do cantor, principalmente o seu? Foi mais simples, foi mais fácil, a família deu apoio realmente Como é que foi? Olha, bacana você até perguntar sobre a família Porque, na verdade, eu comecei na música por influência dos meus irmãos mais velhos Que cantavam em casa aos finais de semana, né? Aqueles almoços de domingo, né? Junta a família, junta a família toda Aí eu era aquele tipo de criança que trocava uma bola de futebol pra ficar vendo eles tocarem E comecei a me apaixonar Você já gostava mais de música? Já gostava, a música, a arte já puxou desde cedo Então, se eu escutasse um violão, algum instrumento, eu já parava na hora E, consequentemente, fui fazendo amizades que também gostavam de música Aí teve a época de adolescente, a gente teve as bandinhas de época de escola E morava numa rua onde só tinha músicos também Então não tinha jeito A música já tava... Não teve como escapar de jeito nenhum Eu acho engraçado porque a maioria dos meninos já pensam em futebol É No Brasil, assim, já pensam em futebol, sempre tem um campinho por perto Sim, verdade, eu sempre fui péssimo em futebol Até porque você também tava rodeado de músicos Rodeado de músicos Não tinha jeito Tinha como escapar, né? Verdade Então a família te apoiou, não fomei com medo, não Foi a primeira influência e fui crescendo cada vez mais E buscando uma amizade musical ali, outra amizade musical ali Aí seguiu o caminho da música, não teve jeito Nossa, e foi, né? Foi E hoje em dia, como que é a sua rotina de show? Porque a gente, sexta-feira, a gente normalmente traz cantores aqui Mas a gente sabe que sexta de noite já tem alguma coisa Sábado também Como é que é a sua rotina hoje? Quando que você folga? Você folga diferente das outras pessoas, é isso, né? Exatamente A maioria dos cantores, pra quem não sabe, todo final de semana a gente tá sempre trabalhando E às vezes são duas, três apresentações no mesmo dia Então às vezes a gente tem que tá participando de um show Já sai correndo e ir pra outro já Porque é aquela loucura Mas é uma loucura gostosa que a gente gosta, né? É o caminho que a gente escolheu e a gente ama fazer isso E hoje você toca aonde normalmente? Sim, barzinhos, shows, como que é a sua rotina? Sim, bares, casas noturnas, eventos particulares, feiras regionais Já toquei em rodeio, televisão, outros canais também, muito legal E é um prazer estar retornando ao RF porque eu já participei já Verdade 2019, se eu não me engano E foi muito gostoso É muito gostoso poder estar retornando aqui Ai, que bom, né? Você voltou porque a gente quer o bom filho e a casa torna Isso aí E falando um pouco da... Você vai cantar agora pra gente uma música sua, autoral Isso Você normalmente compõe, é natural pra você? Olha, essa música tem uma história interessante porque no ano passado eu fui convidado pra um projeto com a dupla João Neto e Frederico em Goiânia Onde nós fomos passar dois dias com eles, né? Numa mentoria, num treinamento sobre carreira E nós estávamos com um grupo de grandes compositores, né? Everton Matos, Henrique Batista, que é responsável por mais de 25 sucessos da dupla João Neto e Frederico, Marília Mendonça, entre outros grandes cantores do Brasil E a gente, num momento de intervalo ali sentado, a gente compôs uma música que se chama Não Volta Com Ele Não E curiosamente essa música foi parar no DVD do cantor Léo Nascimento Que foi um cantor que foi descoberto nas redes sociais pelo Eduardo Costa e está aí tocando pelo Brasil afora E é uma música em parceria Então canta pra gente, por favor, Não Volta Com Ele Não, né? Não Volta Com Ele Não Vamos ouvir Um minuto pra eu te ligar Agora já são 57 segundos e o tempo não para de rodar Agora já são 48 e continua se esgotando Agora tá perto do 7 e eu tô digitando Em 3, 2, 1 Não Volta Com Ele Não Não aguento ver os seus status que tá namorando Não Volta Com Ele Não E desligou na minha cara a ligação Não Volta Com Ele Não E desligou na minha cara a ligação E desligou na minha cara a ligação Eita que sofrência, Nick! Que isso! Foi você que escreveu mesmo? Nós escrevemos em conjunto. Você escreveu tudo junto. Tudo, todo mundo junto e a música tá estourada no Nordeste aí do Brasil com o Léo Nascimento. Aliás, um grande beijo pro Léo Nascimento aí, que adotou a nossa música e foi uma composição em parceria. Já é historiado no Brasil também. Se Deus quiser. Não é? Amém. Mas nessa composição aí, tinha gente sofrendo, hein? Tinha, tinha. Essa é a essência do sertanejo, né? É o sofrimento, é o que nutre a gente. A pessoa vai até se identificando, vai se jogando nas músicas, não é não? Pois é. Num pano de guarda confetes Eu vou te jogar num pano de guarda confetes Disparo balas de canhão, é inútil pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas sem um colibrinho Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de venus Mas não vou gozar de nós fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão, é inútil, vou a lona outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus 20 anos de boy, is over baby Freud explica Mas não vou gozar de nós fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano de confetes, já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo é assim tão popular No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora Baby, baby No mais, estou indo embora Oh 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 Quero aproveitar com a minha câmera Mandar um super beijo pro meu pai Tá me assistindo E que é super fã do Zé Ramalho E essa era música pra mim É ligar a ligação do meu pai Falou são de нажição Com Zé Ramalho Um beijo pai Bom E eu falei Que eu ia dar um Spoiler Sobre suas referência Porque você cantou duas músicas Sim Você realmente acompanha, assiste, gosta ou vai a algum show? Quando tem, né? Porque agora ele faz menos. É verdade. Acompanho bastante e é um artista que tem uma linguagem poética brasileira muito nossa. Tem artistas no nosso cenário nacional que cantam coisas que só realmente a gente, que é do Brasil, consegue entender a poesia que ele está tentando imprimir nas canções, nas composições e na obra dele por completo. E o Zé é esse cara, né? O Zé é uma dessas pessoas assim... Tem que estudar a letra dele. Exatamente, atemporais, né? É, pra sempre. Quero agradecer também a sua participação aqui comigo, Henrique. Muito obrigada. Muito obrigado. Talentoso, né? Emprestou o talento dele aqui pro nosso programa. Muito sucesso pra você nos próximos projetos, na sua caminhada, viu? Obrigadão. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe, a todo o pessoal da RF. Obrigado, Jé, mais uma vez pelo convite. É um prazer muito grande estar retornando aqui e sempre que surgir o convite, eu venho com todo carinho e todo amor do mundo. Pode deixar. Coloca também o Instagram dele aí, por favor, que é arroba Henrique com dois Qs. Exatamente. Não é? Isso. Henrique com dois Qs, Menezes. Tudo junto. Isso, tudo junto. Isso aí. Tá aí presente pra colocar? Aí, boa. Bom, então eu vou pedir pra você cantar pra gente, pode ser? Simbora. Obrigada, viu? Um beijo pra vocês aí de casa, um bom fim de semana e até segunda. Tchau! Tchau! E esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber só você.